É real que se vê televisão? O conceito de televisão está a transformar. Portanto, quando eu digo conceito, é aquela imagem que temos, enfim, da família se reunir em frente à televisão em momentos específicos ou então a seguir um tradicional programa ou uma grelha de programação. Esse conceito está, digamos, a mudar e a transformar-se. Porque também a própria expressão de televisão caiu um bocadinho num contexto um bocadinho estranho porque a televisão era aquela caixa que hoje em dia se transformou em diferentes dispositivos. Pelo menos a partir do momento em que o mesmo conteúdo que nós vemos na chamada televisão se vê noutros dispositivos, o conceito ou a palavra televisão esbate-se completamente e já não tem, digamos, qualquer vantagem de continuarmos a chamar de televisão. Mas continua a haver aí sim preferências em determinados segmentos da população que vêem a chamada televisão de uma forma perfeitamente convencional e, portanto, daí haver ainda audiências que justificam isso mesmo. Portanto, ainda há, digamos, segmentos e estratos da população que gostam de ver televisão. Ou, pelo menos, ainda têm essas preferências. E, portanto, eu creio que não há, digamos, uma morte anunciada. Ah, é um processo de evolução, enfim, de como se consome esses conteúdos. E, obviamente, esta evolução depende muito das gerações. Provavelmente as gerações que estávamos a falar há pouco, mais novas, gostam de consumir conteúdos noutro tipo de dispositivo e, provavelmente, não vêem a televisão como nós idealizávamos aqui há um tempo atrás. As gerações que se estão a habituar também a ver conteúdos, provavelmente, já não vêem notícias em prime time ou em direto. Enfim, vão ver os seus blocos noticiosos nos programas que estão configurados de acordo com os dispositivos que usam, o telemóvel, etc. E, portanto, eu acho que a televisão, provavelmente, não irá morrer. Irá, sim, existir a uma transformação que estamos a assistir, naturalmente. E, portanto, nesse aspecto, acho que sim, que ainda há, digamos, um grande potencial de algum conteúdo em televisão tradicional atrair muita, digamos, muita audiência. E eu julgo que esse é o fator determinante para o facto de ainda existir uma estrutura que trabalha uma grelha de programação convencional. É porque ainda há números que justificam essa realidade. Porque, senão, enfim, não faz sentido estar sem investir em, digamos, num formato que, de todo, enfim, há indicadores que não justificam que ele deva existir. Portanto, a televisão, provavelmente, não vai morrer, vai a transformar-se, como já está. E, provavelmente, daqui a pouco tempo iremos ter, enfim, programações ou guias de programação completamente diferentes, adaptadas justamente aos segmentos que existem de telespectadores, digamos assim. Porque todos nós não deixamos de ser telespectadores, continuamos a ser, não é? Portanto, interessados em ver o tonado de conteúdos. E, portanto, aí é uma circunstância perfeitamente adaptada àquilo que queremos ver e como. E, portanto, aí é uma circunstância perfeitamente adaptada àquilo que queremos ver e como.